A quinta estrela no peito O sonho de ser o melhor Chegou, Gaviões, respeita Chegou, Gaviões, respeita A minha escola vai emocionar Um bando de loucos, explode nação Quem dá as cartas é o Coringão Chegou, Gaviões, respeita A minha escola vai emocionar Um bando de loucos, explode nação Quem dá as cartas é o Coringão Vai bater um fiel sentimento no meu coração É nossa vez nesse jogo Coringa é o meu Gavião E do futuro não tenha medo Nossa vitória não é segredo A carta romante revelou Em um baralho de tarô A Gaviões é o meu amor Qual vai ser, pode ver, desapareceu E aí, descobriu Enganei você A carta sumiu Foi pura ilusão Um truque de mestre na palma da mão Qual vai ser, pode ver, desapareceu E aí, descobriu Enganei você A carta sumiu A carta sumiu Foi pura ilusão Um truque de mestre na palma da mão Nas artes da literatura Na forma mais pura De inspiração Maravilha está em cena Lenou no cinema Herói ou vilão Olha o medo, olha o medo É de arrepiar O medo que faz o meu sangue gelar Oculta o mistério Na escuridão Macabro o olhar Aqui tem estrela no peito O sonho de ser o melhor Vai ser do baralho O trunfo final Catada de ouro Vamos chegar, juntei o Brasil Chegou, caminhões Refeita A minha escala vai evolucionar Um bando de loucos Explode na ação Quem dá as cartas é o coringão Chegou, caminhões Respeita A minha escala vai evolucionar Um bando de loucos Explode na ação Quem dá as cartas é o coringão Vai bater Um fiel sentimento Meu coração É nossa vez Nesse jogo, coringa É o meu gavião E do futuro Não tenha medo Fala, pandinho Nossa vitória Não é certo A cartomante revelou Tem um baralho de toro A gaviões É o meu amor Qual vai ser? Pode ver Desapareceu E aí Descobriu Enganei você A carta sumiu Foi pura ilusão Um truque de mestre Na palma da mão Qual vai ser? Pode ver Desapareceu E aí Descobriu Enganei você A carta sumiu Foi pura ilusão Um truque de mestre Na palma da mão Alô, Caipira Que levante Nas artes da literatura Na forma mais pura De inspiração Maravilha está em cena Meio ou no cinema Herói ou vilão É de arrepiar É de arrepiar Alô, Capão O medo que faz O meu sangue gelar A hora vai chegar Oculta um mistério Na escuridão Marca a coragem A quinta estrela A quinta estrela No peito O sonho de ser o melhor Alô, meu departamento social Vai ser do baralho O trunfo final Cartada de ouro Do meu carnaval Chegou gaviões Respeita A minha escola vai emocionar Corrando de loucos Explode na ação Quem nasca da zero Coringão Chegou gaviões Respeita A minha escola vai emocionar Um bando de loucos Explode na ação Quem nasca da zero Coringão Vai bater Pode acreditar Alô, Drica Alô, Wagner Agora é com vocês O nosso pavilhão Saudações corintianas Tchau 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 Tchau